Música Meu maestro Música nova do maestro Para o seu verão Para as academias Grupo de danças E para você viajar Academia do maestro Essa aí eu malho Academia do maestro Essa aí eu malho Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Vai agachando 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 Vai, 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 vai agachando Abaixa o volume, abaixa o volume Sentiu, né? Essa música é uma verdadeira academia Mas não para por aí não, não para por aí não A segunda fase é pra tu sentir o clima A segunda fase é pra tu sentir o clima Tu vai descer, bem lentinho Agora vai fazer da seguinte forma Devagarinho até em cima, em cima, em cima Devagarinho até em cima, em cima Programa Atitude, vai FM Devagarinho, vai, vai, vai Devagarinho até em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Academia do Maestro Essa aí eu indico Abaixa o volume, abaixa o volume, abaixa o volume A música já fala tudo, Academia do Maestro Então quando eu falar, segura embaixo Eu quero ver todo mundo descendo bem lentinho Pra depois agachar, tá bom? Academia do Maestro Essa aí eu malho, Academia do Maestro Essa aí eu malho, segura embaixo Abaixa, segura, abaixa, segura Agora agacha, agacha Vai agachando, vai agachando Vai agachando Vai agachando Vai agachando É o menino A açúcar Vai, vai Vai agachando Vai agachando 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 E o Maestro Agachando 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 Finalista orquestra Agachando Agachando